O Réveillon de Salvador deste ano vai ser em um novo espaço e com um novo conceito de festa. O Festival Virada Salvador vai acontecer na Boca do Rio, em frente ao mar. O anúncio das principais atrações foi feito hoje pelo prefeito Assemineto. Ao todo vão ser 70 horas de música em 5 dias de festa. O Réveillon chamado de Festival Virada Salvador será num espaço de 55 mil metros quadrados, batizado de Arena Cidade da Música. Quando a gente resolveu mudar o conceito, trazendo essa novidade de um Festival da Virada, de 5 dias de festa, do maior Réveillon do país em relação a atrações musicais, nós entendemos que aquele espaço ali na Boca do Rio é muito mais apropriado para esse novo conceito. Algumas atrações já foram anunciadas. As bandas Aviões do Forró, Skank, Pissirico, Harmonia do Samba e o DJ Alok. Nós limitamos todos os custos do Festival da Virada, essa grande novidade para Salvador, aos custos do Réveillon do ano passado. A gente não pode ainda apresentar os valores finais, porque nós ainda estamos em negociação com algumas atrações, o que evidentemente pode impactar nesse valor e também definindo algumas novidades em termos de infraestrutura que vão ser oferecidas. O local também vai receber uma feira de artesanato, uma vila gastronômica e um espaço infantil. A partir de agora, os operadores de turismo têm em posse o conteúdo do que vai ser apresentado, do que foi apresentado aqui hoje. Nós vamos mandar isso para o Brasil inteiro. A gente tem os operadores de turismo como parceiros da Prefeitura nesse sentido e que possam estar comercializando seus pacotes para que venha um turista na cidade de Salvador. O palco principal vai ter uma área de 800 metros quadrados e iluminação em leite. Na hora da virada, o público vai poder acompanhar um espetáculo de fogos e de música com duração de 15 minutos. E quem vai fazer a contagem regressiva é a cantora Ivete Sangalo. A Arena Cidade da Música também vai ter um segundo palco para a realização dos shows. Inicialmente, a comemoração do Réveillon de Salvador era realizada no Farol da Barra, mas o evento foi transferido de lugar por causa das obras de revitalização que aconteceram no bairro. Há quatro anos, a festa acontecia na Praça Visconde de Cairu, no Comércio. Os moradores da Boca do Rio demonstraram interesse ao saber da novidade. Eu achei legal, eu já frequentava essa festa lá no Cairu. Eu achei aqui mais interessante, que é mais espaçoso e as atrações vão estar melhor. E também, vou estar aqui pertinho de casa, com meus amigos. A Maria Menosa mesmo. É que eu gosto da rocha dela. Que é a música mais uma rocha, eu gosto. Aí eu tô acertada pra ver mais dela.